Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Quase fiz um golaço fora da área, quase fora da área. Tá porra, bateu nas duas, atravessou na frase. Pois é, estou jogando com o Inter Miami contra o Monster City. E por enquanto estou perdendo o placar de 1 a 0.